Já pensou em desistir de fazer o concurso da PM São Paulo por causa da matemática? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma forma rápida e simples. E nesse vídeo de hoje, trago pra vocês uma super dica de Teorema de Pitágoras para o concurso da PM São Paulo. Repete aí na sua casa, a energia lá em cima, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa dica MPP, pessoal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Em algum lugar aqui embaixo vai ter um botão vermelho. Aí você vai dar dois cliques, né? Vai dar o clique no botão vermelho, vai aparecer o famoso sininho, dá outro clique. Aí, pessoal, tudo lindo, você já está inscrito no nosso canal. Beleza? Recadinho dado e, sem mais delongas, vamos à nossa dica MPP. E no final dessa dica eu tenho uma surpresa pra vocês. Beleza? Mas antes, vamos direto ao ponto, pessoal. Tá aqui as minhas redes sociais, troco likes e sigo de volta. E tá aqui a questãozinha, que já caiu numa prova da PM. Beleza? Vamos lá. No final a gente troca uma ideia. Tem uma novidade muito bacana pra vocês. Vamos lá, pessoal. Tá aqui, ó. Dois carros partem no mesmo instante. Então tá aqui, ó. Dois carros partem no mesmo instante. Das cidades Campo Verde e Porto Grande. Tudo lindo. Simbora. Com destino à Vitória do Sul. Pelo caminho mais curto. Considerando que eles mantêm a mesma velocidade, é correto afirmar que o carro que chegará primeiro e a distância que o outro carro estará nesse momento da cidade de destino são respectivamente. Então vamos lá, pessoal. Falou em triângulo retângulo? Falou em triângulo pitagórico, pessoal. A Unesp adora os triângulos pitagóricos. E você ganha muito tempo na prova. Você sabendo, né, os principais, cara, você ganha muito tempo na prova. Não precisa aplicar o tio Pit, que é o tio Pitágoras. Vou até colocar aqui, para a galera que gosta. Hipotenusa. Vou colocar aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Está valendo. Se você fez isso, está valendo. Mas a minha função aqui é de passar a forma mais rápida. Então vamos lá. Está aqui o Teorema de Pitágoras, mas vamos nos pitagóricos. Pessoal, está aqui. Vou colocar aqui dois triângulos pitagóricos. O mais famoso, que é o 3, 4 e 5. E também, pessoal, tem um que cai, que a galera não memoriza. Vou colocar ele aqui para vocês. Perdão. É o 5, 12 e 13. Beleza? Então, esses são os mais importantes. Tem também o 6, 8 e 10. Só que o 6, 8 e 10, você sabendo o 3, 4 e 5, você mata. Então é menos 1 para memorizar. Legal? Então vamos lá, pessoal. Olha que interessante. O que são triângulos pitagóricos? São triângulos proporcionais. Aí a gente tem que encontrar a constante de proporcionalidade. É muito simples. Olha aqui. 27. Né? Ó. 27. E aqui é 3, não é isso? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai dividir. O cateto do maior dividido pelo cateto do menor. Ó. 27 dividido por 3. Vai dar quanto? 9. Aí eu pego o outro cateto e faço a mesma coisa. Vou pegar aqui, ó. 36. E vou dividir por quanto? Por 4. E o resultado vai dar quanto, pessoal? 9. Então 9 é a minha constante de proporcionalidade. Vou até anotar aqui. Tá pequeno o valor? Aqui é 27. E aqui é 36. Então o que a gente faz? A gente divide. 27 dividido por 3. Vai dar 9. Aí eu pego aqui o outro cateto. 36. Dividido por 4. Vai dar 9. Opa! Deu o mesmo resultado? Acabou. Já encontramos ali a constante de proporcionalidade. Então eu já sei que é só pegar o cateto e multiplicar por 9. 9 vezes 3. 27. 9 vezes 4. 36. Então a hipotenusa vai dar quanto? 9 vezes 5. Quanto é que dá 9 vezes 5? 45. Então eu já sei que com o carro 2 ele percorreu quanto? 45 quilômetros. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa para ver quanto o carro 1 percorreu. Aqui foi o carro 2. Agora eu vou analisar o carro 1. Legal? Vamos lá. Aí eu vou fazer o seguinte. eu vou dividir. Cateto com cateto. De um triângulo para o outro. Aí vamos lá. 25 dividido por 5. Quanto dá 25 dividido por 5? Vai dar 5. O outro cateto não vale 60? 60. Aí eu vou dividir por quanto? Por 12. 60 dividido por 12 vai dar quanto? 5. Opa! Se deu o mesmo resultado já encontrei aqui a minha constante de proporcionalidade. Aí vamos lá. 5 vezes 5. 25. Vou até aumentar aqui. 5 vezes 5. 25. 5 vezes 12. 60. Pergunta aos senhores para ver se você está entendendo a aula. Quanto vale a hipotenusa? Coloca aí no bate-papo para mim. Te deixei aí de cara para o gol. Quanto vale a hipotenusa daquele triângulo? Encontrei a constante de proporcionalidade. Qual é a constante de proporcionalidade? 5. Pergunta. Quanto vale a hipotenusa? Pô, muito simples. É só eu pegar o 5 e multiplicar por quanto? Por 13. Quanto é que dá 5 vezes 13? 65. Então, pessoal, eu já posso responder a questão. Por quê? Vamos lá. Está aqui. Considerando que eles mantêm a mesma velocidade, é correto afirmar que o carro que chegará primeiro, opa, o carro que chegará primeiro é aquele que está percorrendo ali a menor distância. Qual foi o cara que percorreu ali a menor distância? Foi o carro 2, 45 quilômetros. Então, o carro 2, ele é o carro que vai chegar o quê? Primeiro. Beleza. Agora, e a distância que o outro carro estará nesse momento da cidade? Pessoal, a distância vai ser dada pela diferença. Por quê? Se esse aqui, eles têm a mesma velocidade, saíram ao mesmo tempo. Se esse aqui percorreu 45, esse daqui também terá percorrido quanto? 45. Então, o que falta para ele? 20. Então, falta para ele 20 quilômetros. Beleza? Deixa só eu ajeitar aqui. Sabemos que tudo isso aqui vale quanto? 65. Só que eles partiram no mesmo momento. O carro 1 e o carro 2. esses caras estão com a mesma velocidade. Então, se esse aqui percorreu 45, esse aqui também percorreu 45. Deixa eu só colocar aqui para ficar mais bonitinho que eu tenho o toque. Então, esse aqui também percorreu 45. Só que a distância total é 65. Então, está faltando quanto para ele chegar? 20 quilômetros. Então, a resposta seria carro 2. E o outro, falta ainda percorrer quanto? 20 quilômetros. Vamos lá? Marcar o V da vitória. Gabarito. Deixa até eu apagar aqui. Gabarito. Vamos lá. Energia lá em cima. Vamos lá. Qual é o gabarito? Carro 2. E o que, pessoal? 20 quilômetros. Legal? Marcão, qual é a surpresa? Tudo lindo, questãozinha maneira. Eu sei que vai cair novamente o Teorema de Pitágoras na minha prova, mas eu quero saber aí da surpresa. Pessoal, a surpresa está aqui. Aulão da Premonição PM São Paulo. É isso aí. Você pediu, nós atendemos. Está aqui, pessoal. Rapidex. presta atenção, porque sua aprovação está aqui. Presta atenção. Pré-venda exclusiva. Ela vai acontecer amanhã, dia 16 do 7 de 2019. Né? Está aqui, ó. Pré-venda exclusiva. Aulão da Premonição PM São Paulo. E o aluno agoniado. Marcão, quando é que vai acontecer isso? Já coloquei aqui. Dia 16 do 7 de 2019. Amanhã, terça-feira, vai acontecer a pré-venda, vai rolar a pré-venda exclusiva do aulão da Premonição da PM São Paulo. Mas já está tudo aqui. Ó, dá aquele print na tela. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. Está aqui, ó. Qual é a mensagem que você vai enviar para a gente? Está aqui, ó. Quero participar da Premonição PM São Paulo. Simples assim. Né? Marcão, pré-venda exclusiva. Seu investimento será menor. Você vai ter um descontinho. É isso, numa linguagem nossa. E essa pré-venda, ela vai rolar amanhã, no dia 16 do 7. Mas somente será contemplada a galera que enviar essa mensagem para esse número do WhatsApp. Está aí no vídeo, é só você printar, dar o pause no vídeo, você me ouve o senhor pause. Está aqui o número. 021-97-0044-133. E você vai digitar aí. Você vai adicionar esse número e vai colocar aí a mensagem. Simples. Quero participar do Premonição PM São Paulo. Pessoal, é um curso de revisão que com certeza vai mudar a história da sua vida. Tem salvação. Você ainda pode ser aprovado na PM São Paulo. Esse ao longo da Premonição, pessoal, como eu falei, é um curso de revisão. Separamos 40 questões, pessoal. É isso aí. 40 questões da Unesp de acordo com a edital da PM São Paulo. Dicas matadoras. Dicas matadoras. Teorema de Pitágoras, triângulos pitagóricos, áreas e perímetros, frações, porcentagens, tabelas e gráficos, MMC, cara, tá sensacional. Vai ficar de fora dessa? Então, tá aqui pra finalizar. Pré-venda exclusiva. Amanhã, dia 16, pra você participar, muito fácil, você vai enviar uma mensagem pra esse número do WhatsApp. Quero participar da Premonição da PM São Paulo. Aí, pessoal, amanhã, vamos enviar pra você o link da pré-venda exclusivo e você será contemplado com descontar se o seu investimento será menor. Beleza? Então, pessoal, um forte abraço. Qualquer dúvida, é só você enviar mensagem que nós explicamos de uma forma muito tranquila pra você. Matemática é o que, pessoal? Pra passar. Valeu, pessoal. Um abraço.